Música Nas diretas e na campanha da Gredo já Teve aqui, eu não era político e fazia parte do grupo do SIC Em que nós apoiavamos aquele movimento pela redemocratização E teve aqui no Ceará Tancredo Neves Muita gente aqui, alguns mais novos aqui Não lembram talvez de Tancredo Neves Mas é o avô do Aécio Neves, o nosso candidato Nesta próxima eleição Um sábio da política Um homem que veio desde as épocas de Getúlio Vargas Do ano 30 e que conhecia tudo no Brasil E sabia tudo sobre política E sentou-se comigo Que fazia parte desse movimento Meu filho, você devia entrar na política Meu filho, entre na política pela oposição Se você entrar na política Quando for governo e quando tiver por cima Você nunca na vida vai ser uma política Você vai se acostumar com as benesses do poder Do amparo do poder Usar a força do poder E vai esquecer o povo Vai esquecer a população E você nunca vai ser capaz De ser um político Que vive e sobrevive dos ideais E das suas afinidades com o seu eleitor Entre agora Que você vai entrar por baixo E vai entrar por baixo Apanhar E na época Eu confesso que eu não entendi direito Todo o significado daquela frase que ele me disse Porque ali estava a coisa de toda a democracia Estava a essência de toda a democracia A oposição É tão essencial Quanto o poder Para o exercício da política E a população Quando entrega a determinado partido político A determinado grupo o poder Está entregando Entregando a outra O dever A oposição Da fiscalização E da crítica E aí você tem o equilíbrio E aí você faz o balanço De pesos E contra pesos Tem um poder Um grupo o poder E tem outro grupo Na oposição Fazendo o contrapeso E Este momento É que nós estamos vivendo aqui É um momento muito peculiar Porque basicamente Há um processo E houve um processo De dizimação Da oposição Não por culpa Não sei de quem Mas por um processo político Que acostumou As pessoas A serem políticos Em função do poder E não de uma política pública De uma ideia De um ideal E de um projeto Para o seu povo E para aqueles Que o elegeram Hoje O partido político Acabou O partido político Não tem mais importância Você vê aí A troca de partido Vai para um Sai daqui Com a maior facilidade Com quem troca de camisa Você troca de partido E o pior Você troca Com um partido Que tinha uma ideologia De extrema esquerda Vai para uma extrema direita Com quem troca de camisa As Com ligações Você não dá para entender As coligações Você não dá para entender Você tem de tudo Você já viu alguém aqui Dizendo que é do partido Comunista Já E É comunista O cara que está lá É comunista O que ele está fazendo De comunista Na sua Exercício Da vida política E isso é uma descaracterização Dos partidos Acabam os partidos Acabam a oposição Acabam a lealdade Acabam até Uma coisa importantíssima Na política Que se chama Caráter e valores Ontem Nós discutimos Os prefeitos Um prefeito que está aqui Me dizia o seguinte Hoje Política é uma vida De sem vergonha A gente Quando está por cima É Está sentado Tomando Está sentado Numa mesa Este de mulher bonita De cerveja De bebida Da melhor Este de gente Todo mundo Vem falar com a gente A gente está por baixo Fica sozinha Só senta Não senta mulher Nenhuma Nem feia Nem bonita Não tem bebida Ninguém cumprimenta Ninguém faz o que E É assim a vida De político Aí isso O que é que tem a ver Eu disse Olha Eu sou dono Eu conheci um tempo Da política Que tem isso a ver Porque até A questão da solidariedade Quando você não tem partido Não tem afinidades Dentro do mesmo partido Acaba também A solidariedade A amizade O bem querer Aquilo que a gente constrói Dentro de uma vida Dentro da política Isso também não existe Que se dane Aquele cara Era meu amigo Porque estava no curso Não é mais Deixou de ser Entrou para o governo Voltou Sobre Viu Desde que criancinha Então isso também é Caráter E valores E caráter E valores São outros Elementos Essenciais Para a democracia E para a sociedade E o resultado O resultado Está aí Nós vemos hoje Por exemplo Eu comecei pela ditadura Do Nordeste E na minha vida Eu nunca vi O Estado Do Ceará Tão relegado A segundo plano Como o Brasil Eu estou vendo Alguns aqui Conhecem Essa história Que o Weibull Fez referência De surpresa Com a seca Eu tenho Um Sitiozinho Lá em Guaranguanga E pela primeira Vem na minha vida Ano passado Foi esse ano O açudezinho Em frente Que eu tenho Secou Ano passado Essa seca Não começou esse ano Essa seca Foi no ano passado Ninguém falou E eu falava Várias vezes Eu falava Eu nunca vi Uma seca Eu fui governador Quando tinha uma seca Se eu não pegasse Imediatamente Um aviãozinho Um helicóptero Um carro E fosse para a zona Na seca E começava E começava Vinha uma grita De todos Por razão Que eu não tinha Eu não me lembro E ano passado Não aconteceu De um presidente Da república Que quando começasse a seca Não tem ouvido Imediatamente Aqui no Ceará Pernambuco Paraíba E na seca Não é em cima De palanque Fazer festa Com forró E anúncios Vestidos E na seca Em uma frente Daquelas frentes De trabalho Não me lembro disso Resultado Nós estamos Com a maior seca Da história E nós estamos Com o nosso Repanho Praticamente Eu vi esses números Carlos Matos Aqui tem isso Direitinho Dizimado Não é O pessoal até hoje Supervive Com a questão Da Bolsa Família E outras bolsas Mas a nossa Atividade econômica Básica Está destruída Destruída E para reconstruir Tem aqui muitos Pecuaristas Para que você Reconstruir Toda uma base Toda Um rebanho Uma coisa que se faz Com um anúncio Em cima do palanque São cinco anos De muita recurso Muito dinheiro Muito trabalho Muita assistência técnica Muito apoio Para que se possa Com muita dificuldade Chegar a isso Nós estamos Assistindo a isso Agora O nosso rebanho Foi em dois anos Praticamente Desenvolvido E o que tem isso A ver com a história Falta de oposição Que tem a nossa bancada Que tem o grito Que tem a união De todos os políticos Que tem o nosso governador Que tem o nosso governador Porque ele não gritou lá E enfrentou ainda E foi Eu não voto mais nada Eu não acompanho mais nada E tanto o governo federal Não chegar aqui Para discutir E para dar uma palavra Para o senhor E o senhor Quer dizer Aí eu não vejo Não sei se vocês viram Itauá Com todo um movimento Cheio de carcaça De boi Em várias caminhonetes Em várias carroças Cheio de carcaça de boi Isso É de uma tristeza Que não tem tamanho Vamos mais adiante Um grande projeto novo Aqui, Luciana O indústria Refinaria Refinaria Meu Deus Não foi nessa última campanha Não foi na penúltima E que anunciaram A refinaria do Ceará Lançaram Eu estou falando De oito anos Lançaram a refinaria Na véspera da eleição Pedra inaugural O presidente Lula Veio aqui O governador Foi lá Vai lá na refinaria Na questão do coxão O que você acha Só tem mato Só tem eu Dizendo atrás Isso é mentira Meu Deus Dá na cara Que isso é mentira Qualquer projeto Projeto de investimento De refinaria Tem que estar No chamado Projeto de investimentos Oficial Na Petrobras No fim do ano Como era uma companhia aberta Ela tem que anunciar O seu projeto De investimento Desde cinco anos Você lá Lia o projeto Que não tinha Refinaria do Ceará Quem é que estava Acreditando naquilo Era de uma coisa Que não fosse Os deputados Onde é que está Remundo Você que acompanha lá Os deputados É um ponto de situação Que hoje são governo Que tem força no governo Que tem todos os empregos Mas calam a boca Em função do cargo Que lhe dão Se você cheia muito Eu não lhe dou mais Aquele que resolvi Se eu não lhe dou O Ceará Está se abaixando É o Estado Com maior unanimidade Em torno do governo E de menor reciprocidade Em termos de governo E nós chegamos Nesse ponto E nós estamos Absolutamente De viver Um paraíso Das mentiras Vamos ver A refinaria Onde é que está Vamos ver Então a Nordestina Vamos lá e ver Vamos ver Vamos ver A transmissão Do São Francisco Vamos ver A transmissão Do São Francisco Quantos anos Ela já foi anunciada Em quantas eleições Em quantas eleições Ela foi anunciada Em quantas eleições Sempre Nas vésperas eleições No ano que vem No ano que vem Vocês vão ver Governador Presidente Candidato Eu aposto Daqui a jornalistas Podem votar aí Aposto Que no ano que vem Mais ou menos 7 de agosto 7 de agosto Vamos estar lançando A Repedra A Reficardia Visitando o recomeço O recomeço Na Gran Nordestina Na transposição E E uma grande festa Uma grande festa Que quem sabe Vão trazer até A evento de São Carlos Para ser Aplausos 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 Aplausos